Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou fazer uma receitinha aqui de sobremesa bem prática, bem saborosa, de maracujá, tá bom? Pessoal, a receitinha que eu vou fazer é um mousse de maracujá. Vamos precisar de uma caixinha de 395 gramas de leite condensado, vou usar 400 gramas de creme de leite, que é 200 gramas, duas caixinhas, pra ele ficar mais firme, vou usar gelatina incolor pra o mousse ele ficar bem mais consistente. E vamos usar a polpa de maracujá aqui. Gente, pro primeiro passo, vamos abrir a gelatina e vamos hidratar ela, vou derreter ela aqui ó, na água quente. Mais ou menos ó, 200 ml de água, vou misturar aqui, só pra derreter mesmo a gelatina. Enquanto derrete aqui a gelatina, vou colocar os outros ingredientes no liquidificador. bom pessoal, já coloquei dois tabletes aqui de... coloquei 200 gramas de polpa de maracujá, ó, a gelatina já derreteu. Então, bora bater aqui que eu deixo junto. Então, agora chegou a hora de bater aqui. Bater pra misturar bem. Bom pessoal, eu desliguei pra dar uma misturada aqui ó, na beirada, porque as vezes fica bem de compensado e colado aqui. E agora já está pronto para colocar nos potinhos. Pessoal, para servir essa sobremesa, eu comprei aqui ó, essa taça coquetel aqui ó. Nem abri ainda, vem 10 unidades, então vou abrir aqui e mostrar pra vocês como que ela é. Olha gente, vem 10 tacinhas, ó, que coisa mais lindinha, colocar na mesa. E daí encaixa, coloca né, eu vou arrumá-las na forma, vou tirar essas... vou dar uma limpadinha nelas e vamos terminar aqui. Pessoal, aqui já está pronto o mousse. Olha, eu coloquei aqui ó, as tacinhas. Coloquei nessa forma, porque eu vou levar na geladeira para gelar antes de servir. E antes de eu colocar aqui, eu vou preparar a caldinha que eu vou colocar por cima de maracujá. Pessoal, para o mousse, eu vou colocar a caldinha de maracujá. Então aqui eu tenho um maracujá grande. Ó, tá caindo a polpa. Ó, com polpa. Ó, um maracujá e meia xícara de açúcar, vamos levar ao fogo agora até ele fermer e ficar bem... bem espesso, bem cremosinho. Gente, já coloquei aqui ó, no fogo. Vou deixar dar uma fervida. Até ele ficar meio grossinho né, uma caldinha. Ó, já começou a ferver. Dá para tirar a espuminha aqui ó. Pessoal, já terminei aqui ó, a caldinha como ela ficou. Gente, como eu estou com um pouco de pressa, quero usar agora porque é bom você deixar ela esfriar. Eu coloquei gelo na água, para esfriar mais rápido que a calda, porque eu já quero usar ela. Então ó, já está nesse ponto assim ó, depois que esfriou. Então é esse ponto aqui que eu quero. Então agora eu vou encher aqui as tacinhas para a gente estar colocando a caldinha. Vou dar mais uma batida aqui, porque ele ficou parado. Pronto, agora eu vou usar, vou encher aqui as tacinhas. Assim ó. Lá vamos lá. Amém. 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 Opa. Cheguei na lista. Pessoal, lembrando que essa receita, ó, rende mais de 10, de 10 tacinhas dessas daqui. Ó, gente, na embalagem tá falando que é 100ml cada tacinha dessa, tá? Só para vocês terem uma ideia aí. E agora chegou a hora de eu colocar a caldinha. E agora chegou a caldinha. Pessoal, então essa aqui é a nossa receita de mousse. Agora é só levar na geladeira, deixar gelar aí de duas, três horas, até a hora de servir. Daí você coloca na mesa para servir. Tá? Eu não coloquei mais caldinha porque eu enchi bastante. Então começou a querer derramar em uma aqui, daí eu deixei assim, tá? Só coloquei um pouco de caldinha, senão eu ia derramar. E aí 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 E aí